Há 4 anos atrás, eu adquiria o Redragon King Cobra, um dos mouse gamers que estava prometendo ser um dos melhores custos-benefícios. Hoje, 4 anos depois, utilizando ele todos os dias para jogar e trabalhar, eu posso dizer para vocês e trazer o meu veredito se valeu ou não a pena adquirir esse mouse. Então, vem comigo! Antes de começar o vídeo, vale a pena te informar que existem algumas versões diferentes desse mouse. Existe o Cobra e o King Cobra, onde basicamente o Cobra seria o mouse mais simples e o King Cobra seria a linha entusiasta, a linha mais focada para quem busca maior desempenho, onde normalmente consta com sensores melhores e algumas outras características que eu vou falar ao longo do vídeo. Mas, não só isso, tem também a versão do King Cobra que foi lançada antigamente, que é a que eu tenho aqui em casa, que seria a primeira versão do King Cobra, a V1, vamos falar assim. Mas como esse vídeo se trata das minhas experiências de uso após usar 4 anos do King Cobra, claro que eu vou estar falando da primeira versão. Eu adquiri o King Cobra em 2019 e estou utilizando ele como meu mouse principal todos os dias, para jogar, para trabalhar, como eu falei no começo do vídeo. E basicamente, quais são as características dele? Ele utiliza um sensor da Pixart, modelo 3360, por isso ele é da primeira versão. A versão que é vendida atualmente utiliza um 3389, que é um sensor um pouco mais potente, um pouco mais preciso, que consta inclusive em mouses bem mais caros do que ele. Então, se você estiver comprando hoje em dia, vou querer comprar esse mouse, certifique-se que você está comprando a versão com o Pixart 3389, porque você vai estar sempre comprando o mouse com um sensor mais potente, mais atualizado. Mas, como o meu era a versão antiga, estou utilizando o 3360, que sendo bem sincero para você, é um sensor de excelente qualidade. Atende 90% das pessoas, ou até mais de 90% das pessoas, inclusive que querem jogar games competitivos em um nível mediano para alto, ele é muito bom, muito preciso. Mas a grande característica desse mouse é o seu switch óptico. Então, na hora do clique, ao invés de ter um mecanismo que vai acionar ou não, o clique do mouse esquerdo, o mouse direito, na verdade é um sensor óptico. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, já faz um tempinho, onde eu falava sobre esse teclado, também da Redragon, que é o Broad Sword Pro, e ele utiliza switches ópticos. E nesse vídeo, recapitulando aqui bem rapidamente para quem não viu aquele material, ou para quem não sabe que é um switch óptico, basicamente é um switch que vai fazer uma ativação através de um laser, e não através de uma parte física dentro da, no caso do teclado, dentro das teclas, debaixo das teclas, no caso. Mas, no caso do mouse, a proposta é a mesma. Ao invés de ter um botãozinho ali que você vai apertar e ele vai acionar o clique do mouse, na verdade tem um sensor óptico. Quais são as vantagens de ter um sensor óptico? Primeiro é a durabilidade, então o mouse vai durar muito mais tempo do que um mouse convencional. Está aí uma prova, estou utilizando ele já há quatro anos. E o segundo é que ele é meio que a prova de duplo clique. Sabe aquele momento que você está utilizando o mouse e o mouse já está meio que no seu fim da vida, ou deu problema no switch? Então, você clica uma coisa, era um clique e ele começava a dar dois cliques, clique duplo, ou então começa a dar clique sem você querer. Esse tipo de coisa, ele é característica exatamente de problemas com o switch, tradicionais. E com o switch óptico, meio que você está isento desse tipo de problema, exatamente por causa que ele utiliza um laser para fazer essa ativação. Então, essas são as duas principais características. É claro que o mouse tem outras características que são menos importantes na parte técnica dele. Por exemplo, o cabo ele é eslivado, então ele é bem maleável, é um cabo bem gostosinho de usar. Ele é um mouse que tem uma pegada meio que universal. Eu utilizo uma pegada finger chip com um pouco de característica da pegada claw, então é meio que uma mescla das duas. Mas se você for pegar a ergonomia do King Cobra, ele é mais voltado assim para quem usa pegada palm. Pelo menos ele se encaixa muito bem na pegada palm. Mas ainda assim não é um mouse completamente focado para essa pegada, então você consegue utilizar, inclusive com outras pegadas como é o meu caso. Então, ele é meio que universal. A questão RGB dele é muito completa, é muito boa mesmo. Ele tem várias opções de customização. O DPI dele vai até 24 mil. É claro que você não vai utilizar tudo isso de DPI, você vai trabalhar ali até uns 1.600, até uns 2.400. Depende muito do seu uso, mas essa questão do sensor ter um DPI muito alto, na verdade ele abre uma abrangência maior de usos ou de possibilidades. Ou de garantir que você pode utilizar um DPI ou um CPI, que seria a informação mais importante, menor, com mais precisão. Então, essas são algumas características do mouse. Então vamos lá, agora chegando no ponto principal desse vídeo, que é exatamente para contar para vocês como foi essa minha experiência ao longo de 4 anos utilizando esse mouse. Basicamente eu não tive nenhum problema, eu sou um jogador de FPS. Jogo tantos jogos mais cadenciados, como CSGO, Rainbow Six Siege, quanto FPS mais rápidos, como Call of Duty. E também outros jogos, League of Legends, jogos AAA. E para todos esses cenários o mouse acabou me atendendo muito bem. Em nenhum momento eu senti que o mouse não fosse preciso o suficiente, ou não fosse rápido o suficiente para o tempo de resposta. Na verdade eu senti ele uma consistência muito grande, em nenhum momento eu senti ele oscilando na questão do desempenho ao longo desse tempo. Eu sempre sou um cara que utiliza o DPI bem baixo, eu utilizo ali uma média de 600 a 800, dependendo do jogo. Então é normal eu fazer muita remada e a partir do momento que você rema muito o mouse, o sensor consegue pegar nuances mais precisas do movimento. Então se você está utilizando um sensor, uma sensibilidade muito baixa e você vai fazer o movimento, é normal que o sensor, se tiver algum problema, que você sinta com mais, com mais, de uma forma mais clara do que se fosse um DPI alto. Porque você vai estar movimentando mais, o sensor vai ter que estar fazendo traqueamento maior a todo momento. Então se ele tiver algum problema de traqueamento, você vai sentir ele de uma forma mais clara. E eu não senti nenhuma vez ao longo desses 4 anos. Sempre utilizei o mousepad control, esse que eu estou usando da Ryzen Mode, que é o mousepad control. Então eu nunca tive problema quanto a isso. Eu já tive alguns problemas, na verdade eu tenho alguns problemas recorrentes com esse mouse. Não é de hoje, já faz algum tempinho, já faz uns 2 anos que esses dois problemas acontecem, mas que eles não impactam diretamente a performance de forma alguma. O primeiro, que eu acho que é o mais sério, é que às vezes quando eu faço um movimento muito brusco no mouse, principalmente batendo ele na mesa, eu sinto que ele muda o DPI. E normalmente ele muda para cima. Como eu falei, eu sempre uso o DPI mais ou menos de 600 a 800. E ele muda para o segundo perfil de DPI, que vai para a faixa de M400 e M1600. E no meio ali eu pensei, opa, aumentou o DPI, a diferença é muito grande. E eu tenho que ir lá no botãozinho aqui em cima e abaixar o DPI. Mas isso nunca aconteceu no meio de uma partida. Nunca é que eu estou fazendo uma remada, estou ali no meio do confronto e o DPI aumentou do nada e eu morri por causa do DPI. Não. Sempre foi em algum momento que eu estou mais ansioso, área de trabalho, ou estou mexendo em alguma configuração, ou estou muito tempo sem mexer no mouse, e eu faço esse movimento brusco, eu sinto que às vezes ele aumenta esse DPI sozinho. Pode ser que, até por questão de pegada, posicionamento da mão, pode ser que eu esteja apertando o botão sem perceber, pode ser. Pode ser que o botão já esteja um pouco bambu ali, o botão do frágil, o botão que aumenta o DPI, pode ser também. Mas é uma coisa que acontece bem raramente. O segundo problema que acontece já com maior frequência, mas que não impacta de forma alguma nos games, é em relação ao botão 3, que é o botão aqui que fica em cima do mouse. Esse botão eu percebo que ele está dando vários cliques duplos. Então, quando eu estou navegando em algumas páginas e eu quero abrir múltiplas janelas, não é recomendável que eu fique abrindo utilizando o terceiro botão ali do mouse. Exatamente porque pode ser que ele abra duas guias ao invés de uma. E aí eu preciso, botão direito, abrir nova guia, botão direito, abrir nova guia. Aí acaba sendo melhor. Esse botão do meio, ele não é óptico, então ele já está com aquele desgaste que um botão físico teria. Os botões laterais também são normais, não tem nenhum problema, eles estão funcionando perfeitamente, não tem clique duplo nem nada. E os botões principais, que são ópticos, eles não têm nenhum problema, nunca tiveram nenhum problema, nunca deu clique duplo, nunca falhou um clique, então eles estão funcionando perfeitamente. Então, agora para contextualizar, eu paguei R$170,00 nele lá em 2019, estou utilizando há 4 anos. Hoje em dia você consegue encontrar esse modelo para um valor bem próximo a esse, mas com um sensor melhor que é o 3389. Tem algumas opções no mercado que batem de frente com esse mouse, principalmente algumas opções da Logitech, mas eu acho que o custo-benefício ele se mantém. A proposta da Redragon, não só com o Cobra, não só com o King Cobra, mas também com o Cobra, eram de ser mouses que pessoas que estão almejando jogar jogos competitivos em alto desempenho podem comprar sem ter que gastar uma grana absurda. e sendo bom custo-benefício, eu acho que eles conseguiram cumprir com esse objetivo. E após 4 anos eu posso falar que foi uma excelente opção de compra. E com certeza, se eu fosse comprar hoje em dia, eu provavelmente iria cogitar atualizar para a nova versão com o sensor 3389. Existem outros mouse no mercado que eu tenho interesse, tenho interesse em testar os mouse da Razer e da Logitech, mas não vejo necessidade enquanto o meu Redragon ainda estiver funcionando, exatamente porque eu não sou um player profissional, não sou um cara que estou jogando lá no Challenger, ou no Global, ou em alto nível de desempenho. Então, não tem por que eu ficar comprando um mouse mais top do que esse, sendo que esse já me atende. O que eu prezo é pela durabilidade, pela qualidade, e o King Cobra, ele entrega isso. Mas se você quiser saber mais sobre a minha experiência de uso, agora falando sobre o teclado da Redragon, eu já fiz um vídeo aqui no canal, ele está aparecendo aqui do lado, pode clicar. É a minha experiência de uso depois de 18 meses utilizando o Broad Sword Pro, tenho certeza que você vai gostar muito daquele vídeo também, principalmente se você está querendo montar um kit full Redragon no seu setup. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença, deixa o seu like e eu te vejo na próxima. Tchau!